O Paraná é um dos maiores produtores nacionais de feijão. No estado, a produção é principalmente de agricultores familiares. Investimentos são feitos no melhoramento genético para aumentar a rentabilidade e a produtividade das lavouras. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR, EMATER, o IDR Paraná, mantém um dos principais programas de melhoramento genético do país e mudou a realidade agrícola do estado, gerando conhecimentos, produtos e tecnologias. Como resultados, além de ganho na produtividade, propicia a prática de uma agricultura mais sustentável, a redução da utilização de agrotóxicos e, consequentemente, a produção de alimentos mais baratos e seguros para a sociedade paranaense. A iniciativa começou a ser estruturada na fundação do antigo IAPAR em 1972, com o propósito de desenvolver cultivares para os mercados interno e externo. Desde que foi iniciado, o Programa de Melhoramento Genético já colocou à disposição dos agricultores de todo o Brasil e de alguns países da América do Sul e Europa, 223 cultivares. Destas, 41 são de feijão e 11 estão atualmente com sementes disponíveis no mercado e cultivadas em todas as regiões produtoras no país. Na safra 2022, 63% dos campos de multiplicação de sementes de feijão preto e 14% de carioca no Brasil eram cultivares IPR. A cultura do feijão é uma das prioridades do Instituto, porque tem grande relevância econômica e social para o Estado, desde o planejamento dos cruzamentos. Com a combinação dos genes para alcançar as características pretendidas para o lançamento das sementes para a multiplicação, são entre 10 e 12 anos de estudos. O melhoramento genético agrega diversas características à planta, como ciclos de cultivo mais curtos, tolerância a diferentes condições de clima e de solo, arquitetura de planta que facilita a colheita mecânica e até mesmo a qualidade culinária do grão. Após o processo de melhoramento genético, os grãos passam a ter alto potencial de rendimento e adaptação ao solo, garantindo mais estabilidade de produção. As plantas crescem com porte ereto, o que as torna mais apropriadas para a colheita mecânica e também desenvolvem resistência maior às principais doenças. Todas essas particularidades impactam positivamente o setor, já que os grãos passam a ter características adequadas ao segmento comercial, com um tamanho maior e boa aparência, mais tolerantes ao escurecimento. Traz vantagem para o produtor, porque além de ser altamente produtiva, ela apresenta resistência às principais doenças, além de apresentar uma excelente qualidade comercial, com relação à coloração, à forma do grão, e também qualidade culinária, porque não adianta ser uma variedade excelente de campo, boa de campo, mas ruim de panela. Uma das maiores conquistas do programa do IDR foi o desenvolvimento de cinco cultivares com resistência ao mosaico dourado, doença das mais prejudiciais à lavoura de feijão no Brasil, um constante desafio à pesquisa nacional. O Grupo de Melhoramento Genético de Feijão do IDR Paraná também busca avanços na categoria de feijões especiais, grãos do tipo gourmet. O Instituto vai lançar este ano a cultivar IPR cardeal, de grãos vermelhos, desenvolvida para o segmento de exportação, particularmente a indústria de enlatados e conservas. Aqui uma curiosidade. O fato de todas as cultivares de feijão produzidas pelo Iapar ganham o nome de pássaros. A diretora de pesquisa do IDR, Vânia Cirino, disse Os pássaros são nossos companheiros na lavoura quando estamos trabalhando. Nós associamos o nome da ave com alguma característica que se ressalta na cultivar. A obtenção de uma linhagem a ser cultivada passa primeiro pela avaliação e seleção dos genitores que carregam as características agronômicas, comerciais e culinárias desejáveis para o cultivo. Isso inclui resistência a determinadas doenças, o potencial de rendimento, adaptação ao clima e até a cor, tempo de cozimento e quantidade de nutrientes no grão. Pelo método de melhoramento convencional usado pelo Iapar, os genes são cruzados e recombinados para obter um único genótipo como as características esperadas para aquela cultivar. O produto resultante desses cruzamentos, que passa por oito gerações de plantas sendo colhida e replantada, é avaliada até atingir a estabilidade genética do material. Após esse processo, que leva de três a quatro anos, o material selecionado é testado em diferentes ambientes do Estado, sendo plantado nas estações experimentais do Iapar e em áreas de produtores parceiros, para avaliar sua adaptação a diferentes climas e solos. O programa também conta com um protocolo de manejo de pragas, tecnologias para fixação biológica de nitrogênio e métodos para o manejo sustentável das principais doenças do feijão. Todo esse processo é essencial e muito satisfatório, já que beneficia tanto o produtor como o consumidor. O eu não tenho, não tenho RN organise, Eu tenho que interromo. Eu me respondo. Eu, eu tenho que interromo.